Como eu estudo Física para a prova da E.A.? Rapaziada, essa aí é uma dúvida de muita gente. Muita gente deixa de fazer a prova da E.A. porque tem medo de Física, mas eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai encarar a Física de frente e vai tirar uma boa nota na prova. Rope, Rope! Fala, galera! Eu sou Sargento Abraão, Sargento da FAB e paraquedista militar pelo Exército Brasileiro. E hoje, galera, nesse vídeo sobre Física para a prova da E.A., o que eu quero deixar claro é que você não precisa ser um Einstein da Física, você não precisa ser um Newton, não precisa ser nada. Você precisa ser uma pessoa que vai estudar as matérias do edital, vai chegar na prova e fazer uma excelente prova. Só isso que você precisa. Se você não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, dá moral aí para a gente, é de graça. Você vai estar ajudando o canal a estar crescendo cada vez mais. Não deixe também de deixar seu like maroto e de me seguir lá no Instagram, Triunfo Militar. Lá no Instagram eu disponibilizo conteúdos para a galera também, né? que quer passar em concurso militar. Beleza, rapaziada? Então, o primeiro ponto assim que eu vejo que a pessoa que quer aprender Física tem que fazer. Primeiro de tudo, aprender Matemática Básica. Tem gente que quer chegar, não, vou estudar Física, vou aprender de qualquer jeito. Não é assim. Você tem que ter uma base na Matemática Básica. Pelo menos, galera, você tem que saber o que é uma potência de 10, porque na Física você vai usar muito isso. Tem que aprender as matérias de radiciação, potenciação, aprender a fazer operações com vírgulas, né? Seja multiplicação com vírgula, divisão com vírgula. Isso você tem que dominar para você começar o estudo da Física. Não tem essa, galera, de ah, eu não quero estudar Matemática Básica, senão vou perder meu tempo. Tu não vai perder seu tempo. Você vai apenas aprender o necessário da Matemática Básica para conseguir aprender a Física. Eu não estou falando para você ficar só na Matemática Básica. Muita gente confunde nisso, né? Exagerar na Matemática Básica. Quer chegar lá, quer estudar full? Não, vou estudar muito Matemática Básica. Não, também não precisa. O que você precisa saber é a Matemática Básica do básico realmente para fazer as operações, saber aquilo ali que é necessário e depois já partir para a Matéria de Física. Aí você consegue estudar a Matéria de Física junto com outras matérias. Para quem não conhece, na IA cai 24 questões de Física. Você tem Física, Matemática, Português e Inglês. Você tem que imaginar que são apenas 24 questões. Eu tenho que dominar aquelas 24 questões. Outra coisa que atrapalha quem quer aprender Física é o bloqueio mental. A pessoa não quer abrir a mente para aprender a Física. Galera, eu quando comecei, eu não sabia nem o que era a Jaula, eu não sabia o que era a Newton. Eu falei, meu Deus, deve ser muito difícil. Só que isso aí foi diminuído com o tempo. Eu fui vendo que tem como realmente eu passar. Tem como eu aprender aquela matéria. Então eu fui fazendo aos poucos. Para isso, eu abri minha mente. O que ajudou muito a abrir minha mente, galera, foi um livro de Física para eu ter a introdução na Física. Muita gente estuda por livros complexos já do começo. Eu acho que tem que ser um livro básico para você ter aquele primeiro contato com a Física. Beleza? O livro que eu indico é esse aqui. Física Fundamental. Eu, cara, eu sou meio sistemático. O livro tem desenho. Ele tem toda uma didática mais facilitada. Ele não é aquele negócio... Sabe aquele livro que você abre e você já se assusta? Cheio de cálculo? Não. Esse livro é todo divididinho, cheio de desenho. Coisas básicas para te auxiliar na introdução da Física. Então ele me ajudou muito. Outra coisa que me ajudou também, pode parecer besteira para muitos demais, foi o Telecurso, cara. Telecurso 2000. Não sei se vocês já assistiram, mas é um monte de cena, um monte de atores que conversam entre si e eles falam sobre as matérias do ensino médio, seja matemática, física. Cara, é muito interessante também para você ter essa introdução. Você cria curiosidade pela matéria. E isso te ajuda muito a continuar a estudar. E o que você tem que focar na prova é naquilo que mais cai. Eu vejo muita gente se perdendo nisso aí, que é estudar o mar inteiro. Mas esse mar de conhecimento acaba tendo um dedo de profundidade. Tem que ter a profundidade necessária do seu conhecimento. Então você tem que estudar aquilo que mais cai. Mas o que mais cai, Sargento? Ó, galera, a primeira matéria que mais cai disparado na EAR. Mecânica. Você tem que dominar mecânica. Principalmente os seguintes assuntos. Cinemática, dinâmica, hidrostática, estática, trabalho em energia e gravitação. Isso aqui é o que mais cai em mecânica na EAR. Número 1. Próxima matéria que mais cai, número 2. Termologia. Dentro de termologia você tem que dominar calorimetria, gases, dilatação, termometria e termodinâmica. Um assunto também muito cobrado. Toda prova cai termologia. Outra matéria que você tem que dominar, a terceira matéria que mais cai na EAR. Tem que dominar eletricidade. Tem que dominar isso aqui. Você tem que dominar os principais assuntos. Lei de Ohm, instrumentos de medida, resistores, potência, campo elétrico, potencial elétrico, lei de Coulomb e eletrização. Tem que dominar essa parada, hein? O quarto assunto que mais cai na prova da EAR. Tem que dominar ondulatória. Tem que dominar também, rapaziada. Todos esses assuntos aqui, os cinco primeiros, tem que dominar, tem que estar na massa do sangue. Acústica, velocidade de uma onda, reflexão, refração e difração. Domine isso aqui. E por fim, o quinto assunto que mais cai na prova da EAR. Óptica. Domina também óptica, hein, galera? Óptica geométrica, refração da luz, lentes, espelhos planos e espelhos esféricos. Dentro de óptica. Essas cinco matérias são as que mais caem na prova da EAR. Você dominando isso aí, cara, você já vai tirar uma boa nota. Aí pra você ir ainda melhor, você vai pegando os outros assuntos. Mas quando você for estudar essas matérias que eu mostrei, você estuda com afinco. Realmente com maior vontade, com maior atenção. Porque a chance de cair na sua prova é muito grande. Lembrando, rapaziada, que aprender é diferente de entender. Você tem que aprender física. Você não tem que apenas entender. O que eu tô falando? Por exemplo, quando a pessoa entende, ela não tem dúvida. Beleza. Ela tem um conhecimento ali básico da matéria. Mas quando ela aprende, ela não tem dúvida e ainda consegue explicar aquilo que ela aprendeu. Ela tem um maior domínio da matéria. Então você tem que aprender física. Física não é apenas decorar fórmula. S é igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Não, não é só isso. Você tem que dominar também como é que o fenômeno chega a tal resultado. Um exemplo é uma questão aqui. Vou colocar aqui pra vocês. Tá vendo essa questão aqui de física? O que essa questão diz? Ela caiu na prova da EA, beleza? Uma das explicações para as lendas sobre navios fantasmas advém de situações como as da foto abaixo, onde não há montagem. Tal efeito é similar ao da imagem. Beleza. Aí tu tem uma imagem, beleza, né? Essa matéria aqui é matéria de ótica. Matéria muito importante, né? Tá entre asquelas 5 como eu mostrei pra vocês. O fenômeno físico associado ao descrito acima é... Aí já tá marcada a resposta, né? Mas é refração. A refração é quando a luz, ela troca de meio, ela dá uma entortada, vamos dizer assim, né? Quando você vê um objeto na água, por exemplo, você tá olhando de cima, você vê que aquele objeto parece que tá mais perto, mas não tá. Isso aí é a refração da luz. Você tinha que entender essa teoria de ótica pra conseguir matar essa questão. Isso aí é pra você entender que você não precisa apenas gravar fórmulas, beleza? Gravar fórmulas eu acho necessário? Sim, eu acho necessário. Você precisa ter maior rapidez na hora da prova. São 24 questões, a prova tem um tempo a ser feita. Mas quando você aprende também a matéria, você consegue ter um raciocínio na hora da prova. Você tem que raciocinar, beleza rapaziada? Então, questões de teoria e questões de cálculo. A prova da AI é dividida nesses dois pontos e você tem que dominar os dois pra conseguir ir bem na prova. Não tem essa de, ah não, eu quero só gravar fórmula. Não, tem que dominar tudo. E lembrando, rapaziada, que pra estudar as matérias do edital, você tem que ter o conteúdo programático com você. Como assim, Sérgio? Tem que pegar lá o edital. Se você não conhece o conteúdo programático, é tudo aquilo que cai na prova. Tá lá divididinho. Você vai pegar o edital, vai imprimir e vai colocar assim, ó. Riscar toda vez que você estudar uma matéria. Isso aí, cara, te dá uma sensação de evolução tremenda. Eu vibrava com o estudo. Você tem que vibrar com o estudo também. A vibração, galera, te ajuda, te ajuda a te manter firme no papiro. Quando você acerta uma questão difícil é, vamos lá, é isso aí, irmão. Tem que vibrar muito, cara, porque você tá avançando. Quando você vibra com o seu estudo, você vê o seu avanço, você tá, ó, melhorando pra chegar na prova e matar mais questões. Quando você tem as matérias do edital pra estudar, eu indico que você estude pelo livro Tópicos de Física. Tem outros livros de Física também que você pode se basear. Mas eu estudei por esses. Indico que você estude, caso você não goste, isso aí é normal, beleza? Nem todo mundo é igual. Você pode estudar por outros livros também. O importante é estudar o conteúdo programático do edital, ponto a ponto, fazendo muitos exercícios. E pra finalizar, rapaziada, pra fechar tudo isso que eu falei pra vocês no vídeo, você tem que fazer muitas questões de prova. Tem que pegar as provas da IA de anos anteriores e fazer muitas questões. Imagine que a prova da IA é um prédio. Esse prédio tem uma base. Essa base se repete todos os anos. Então a prova da IA, ela tem essa repetição anual. Se você pegar esse time, pegar o jeito da questão, você vai conseguir fazer mais questões. Aí entra aquela velha máxima. Você não precisa ser o cara da Física. Você precisa dominar a prova. Domine a prova. Estude o que cai na prova. Eu não tô falando pra você fazer questões da AFA, que são questões mais difíceis, questões do ITA. Não, foque nas questões da IA, no nível da IA, pra você conseguir evoluir. Pode fazer questões da IA também, que são questões de Física, que tem umas questões maneirinha. Você tendo essa bagagem de várias e várias questões, você vai chegar na prova dominando muito mais. Eu tenho certeza disso. Eu evoluí desse jeito. Outras pessoas também evoluíram desse jeito. E você também vai evoluir. Beleza, rapaziada? Então, se você gostou do vídeo e tem sugestões de novos vídeos, deixa aqui no comentário. Seu comentário é muito importante. Eu leio todos os comentários, tento responder todo mundo. E, pô, é muito bom ver a participação de vocês no canal, beleza? E o canal tá crescendo cada vez mais. Vamos bater a meta dos 10 mil inscritos. E eu conto com vocês, com vocês se inscrevendo aqui no canal, ó. E ativando o sininho da notificação pra ser avisado dos próximos vídeos. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto. Valeu!